Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a receitinha, gente, vai ser de chuchu. Olha o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu tirei a casca do chuchu, ralei ele nesse raladorzinho, tá? Eu ralei na parte mais fina, daí ficou assim, ó, macarrãozinho de chuchu. Vamos fazer aqui um macarrãozinho de chuchu, alho e óleo, só com os temperinhos, tá, gente? Sem colorau, vai ser branquinho, bem bonitinho, alho e óleo. Ó, gente, já esquentou aqui um pouco, então eu vou colocar alho e sal. Vou ter um alho e sal aqui, ó. Um pouquinho mais. Vou deixar dar uma douradinha no alho. Para dar o tapete, ó, rapidinho. Então agora eu vou colocar aqui, ó, meu macarrão de chuchu. E vai ser alho e óleo, ó. Aqui vamos colocar um pouquinho, ó, de tempero baiano. Então você coloca o que você quiser, pimenta, você precisa de pimenta. Então não vou colocar pimenta, não. Tempero baiano. Uma porção de chimichu, que aí, ó, mais ou menos uma colher de chá, ou a gosto, né? Para ficar bem gostoso. Deixa eu ver a minha panela aqui. Nós vamos tirar. O macarrãozinho, óleo e óleo de chuchu. Se você nunca fez, gente, essa receitinha com chuchu, olha, é bem diferenciada essa receitinha aqui. Tá? Fica um verdadeiro macarrãozinho de chuchu ali, olha. Pelo menos eu gosto, bem gostosinho. Tá? Deixa eu dar uma esquentadinha nele. Dá uma esquentadinha e já tá tudo certo, porque ele tá cortado na parte mais ralinha do ralo. Tá? Eu cortei nessa parte mais fininha. Ele tem essa parte mais grossinha, eu cortei na mais fina. Ó, pra quem gosta de dar só um susto, assim, igual na abobrinha, já tá bom. Tá? Ó, ele vai soltar líquido. Então, aqui já é isso que tá bom. Eu mostro uma canzinha de chuchu ali, olha. Eu vou colocar um cheiro verde agora. Eu vou desligar o fogo. Desliguei o fogo. Ó, vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Isso aqui é a gosto, tá? Salsinha e cebolinha eu estou usando. Vai dar uma carinha, assim, mais bonita e também deixar mais nutritiva, né? A nossa comidinha. Nosso macarrãozinho de abobrinha. Gente, ó, que espetáculo. Pessoal, olha como ficou aqui o nosso prato. Vou mostrar bem de pertinho, pra vocês verem o macarrão, como ele fica. Fica igual um macarrãozinho mesmo. Olha que delícia, levantando aquela fumacinha. Aqui você pode adicionar até um queijinho ralado, se você quiser, na sua refeição. É mais um prato saudável aqui para o nosso cardápio aí de hoje. O chuchu, macarrão de chuchu. O macarrãozinho de chuchu bem saudável aí, tá bom? Para quem quer fazer uma dieta ou para você mesmo que quer fazer um chuchuzinho de maneira diferente, tá? Só fazer raladinho assim que vai ficar maravilhoso. Espero que tenham gostado da receita. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!